Se botar a cara fica sem, caralho, passa a visão de o Jota, é noite que domina Que ruas de sangue, porra, tipo o Gal, alteradão Moleque ruim, fala pra ela Fala pra ela, esse é o DJ Arana, não é brabo Não é brabo, 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 não é brabo Que ela joga, tá ligado, caralho, que isso aí, assim não, moleque, que isso aí Aê, tá dando aulas, hein, tá dando aulas Vai saltar com pau na buceta Amor Pautadura na cueca Vou até caber de lado Se eu ficar olhando ela Vou até caber de lado Se eu ficar olhando ela Pautadura na cueca Olha como ela Como ela e chegar Olha como ela e chegar Olha como ela e chegar Caralho Olha como ela e chegar Taca deca marcadinha Me deixa no galudo Já veio nesse intuito Mas eu que vou jogar sujo Ia boça um pedacinho Agora eu vou te tacar Ia boça um pedacinho Ia boça um pedacinho Ia boça um pedacinho Ia boça um pedacinho Agora eu vou te tacar Ia boça um pedacinho Ia boça um pedacinho Ia boça um pedacinho Ia boça um pedacinho Que o boneco machuca buru Caralho Vou até caber de lado Se eu ficar olhando ela Pautadura na cueca Pautadura na cueca Pautadura na cueca Falei quero um pedacinho Agora eu vou te tacar Ia boça um pedacinho Ia boça um pedacinho Não vai ter curtinho